Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha top. Eu vou ensinar como se faz uma massa de panqueca. Gente, ela é totalmente diferente. Gente, extremamente econômica, rende pra caramba, fácil de fazer. E isso você acaba ganhando tempo economizando na sua cozinha. Dá uma olhadinha só pra vocês verem como que essa massa ficou. Dá uma olhadinha, gente, só pra vocês verem como que ficou essa massa. Ela é uma massinha simples, uma massinha bem versátil, que você pode usar ela pra fazer como você quiser. O recheio, eu vou deixar a critério de cada um. Eu tenho um vídeo aí no canal que eu ensino a fazer panqueca também. Mas é outro tipo de massa, aquela massa um pouquinho mais sofisticada. Que vai leite, vai uns ingredientezinhos a mais. Não é essa daqui, a massa simples. Eu prefiro essa, pra falar a verdade pra vocês. E olha pra vocês, ela fica bem elástica, ela não arrebenta. Posso dobrar, enrolar do jeito que for, que ela não vai arrebentar. E fica uma massinha, ó, show de bola. Vou preparar as coisas aqui e na sequência eu volto com vocês. O que é que vocês acharam dessa massa, gente? Não é legal? Bom, a lista dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Enquanto isso, olha, você já se inscreve aí no canal, clica no sininho, escolha a opção todas pra que você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já dá um like, que é esse joinha que tá aqui embaixo da tua tela. E se possível já deixa um comentário, porque o teu like é o teu comentário que faz o meu canal funcionar. Vou adiantar as coisas aqui e na sequência eu volto com vocês. E pra nós fazermos, pessoal, a nossa massa de panqueca bem econômica, aqui estão os ingredientes que nós vamos utilizar. Sal, farinha de trigo, ovos e água. Aqui no meu liquidificador, olha, eu acrescentei a água, os ovos, ó, e o sal. E aqui, olha, nós vamos bater pra incorporar todos esses ingredientes. E assim, olha, e conforme for batendo aqui, nós vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Prontinho. Aqui, ó, incorporou toda a farinha de trigo aqui dentro. Então agora nós vamos fazer as nossas panquequinhas. E pra gente fazer a nossa panqueca é bem simples, ó. Você vai pegar, ó, eu pego uma conchinha pequena que eu tenho, coloco na frigideira antiaderente, passo um fiozinho de... um fiozinho de margarina. E a gente faz isso aqui, ó, espalha a massa e agora aqui a gente vai deixar ela fritar. Conforme ela for fritando aqui, vocês vão acompanhando, é super rápido de fazer. Tem aquele lance de jogar ela assim pra cima. Gente, eu não sou bom naquilo, então já nem arrisco fazer. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E dá super certo. Então, ó, aqui no meinho, ó, ela já fritou. Então vamos deixar ela formar, ficar douradinha aqui nas laterais. Aí, a conselho de uma colher, você vai fazendo isso aqui, ó, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Soltou toda a lateral. Então, ó, vamos virar ela com a mão mesmo. Olha lá. Virou. Aí a gente vai deixar ele formar uma crostinha aqui por cima. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aí eu peguei agora com a espátula minha, ó, viradinho. Eu gosto que ela forme essa crostinha aqui. Pra mim, nesse ponto aqui, tá legal de fazer uma panqueca. Então, ó, vou terminar todas as massas. Daí eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, aqui está a nossa massinha de panqueca. Olha pra vocês verem que legal que fica. Eu gosto, gente, de fazer essa crostinha aqui. Pra que, na hora que você vá embolar ela aqui, ó, desse jeitinho aqui. Vou deixar eu mostrar o modelo, mais ou menos, pra vocês. Aí ela fica aquele negocinho bonitinho no prato. Simples, fácil, rápido, ó. E muito econômico. Aqui a quantidade de panqueca que eu vou fazer dá umas... Em torno de umas 20 essa receita que eu estou mandando, que vocês vão ver aqui no vídeo. Simples, rápido, fácil. Basicamente, você tem tudo em casa. E a hora que você fizer, com certeza você vai fazer sucesso. E aí, o que vocês acharam, gente, dessa massinha? Gostou? Dá um like. Se inscreve aí no canal. Clica no sininho que está no cantinho aqui da sua tela. Escolha opção todas, porque você receba minhas atualizações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Já dá um like. E se possível, já deixa um comentário. Me sigam nas redes sociais. Instagram Simples Saboroso. Facebook Simples Saboroso. Sempre tem alguma novidade por lá. Foi um imenso prazer compartilhar com vocês mais esse vídeo, mais essa receita. Simples Saboroso. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. Estou dando risada, gente, que pra fazer vídeo é uma luta. Eu estou dando risada que pra fazer os vídeos é uma luta. Toda hora que a gente vai falar alguma coisa, tem interferência de som de fora. Então, só pelo trabalho que a gente tem, a gente já merece o seu like. Obrigado e até a próxima receita. Obrigado e até a próxima receita.